Casa ou apartamento de 140 mil por 70 mil reais, sua entrada em até 5 vezes, ligue e saia do aluguel, 75-3023-1877 Super estoque, super novidades, Mega Antares, a mais completa variedade de produtos, Mega Antares, novidades, Praça Presidente Médici, Feira Guai Mais um dia de micareta em Feira de Santana, e os policiais civis do estado da Bahia durante a festa trabalham bastante Mais uma corda de caranguejo, usuários de drogas e traficantes O delegado Marcelo Sansão fala da ação da polícia na micareta de Feira de Santana Bom, a gente tem tido um resultado muito positivo no sentido do acompanhamento da criminalidade na micareta Já são mais de 300 pessoas conduzidas para os postos policiais Principalmente a gente tem observado a movimentação das nossas equipes, principalmente as equipes veladas Que tem tido um resultado excelente no sentido de coibir ações tanto quanto patrimônio, mas também em relação ao uso e tráfico de drogas O volume de apreensão tem sido grande de drogas variadas, tanto a maconha, crack, cocaína Inclusive drogas também sintéticas, a exemplo do êxtase também, foram apreendidos dentro do circuito E a gente observa também uma variedade, tanto na idade, nas pessoas, sexo Que fazem e demonstram a possibilidade e a movimentação dos autores no intuito de tentar evitar a ação policial Então a ação de policiais que não trabalham com a camisa da polícia civil, trabalham disfarçados Acabam localizando vários usuários de drogas e também traficantes Com certeza, além disso, além do trabalho velado, nós contamos também com ações e equipes de inteligência Que ficam observando, verificando e informando as nossas equipes, tão somente despadronizadas, mas também padronizadas Os focos e as áreas em que há uma maior ocorrência de situações criminais E aí o que consequentemente a gente gerencia e direciona as nossas equipes para essas localidades Você faz parte do tráfico de drogas em Ferreira de Santana na quadrilha? Meu Deus, não tem o real no bolso Você tá fazendo o que na micareta então? Pulando, brincando, a gente vai fazer o que na micareta? Brincar, pô Pegar você por quê? Procurar quem você tem droga Caiu na... Xixi Tu caiu na quadra do caranguejo? Hã? Na quadra do caranguejo? A gente tava... Eu tava mijando Quando eu saí, o homem enquadrou outro rapaz que tava fumando maconha A gente tava perto, a gente teve que vir, todo mundo... Mas tu fuma mesmo? Fumo Tu tava fumando aqui? Não, eu não tava fumando, eu não tava fumando não, mas eu fumo, mas eu não tô fumando não Meu Deus, olha, tava fumando maconha Tu tava mijando ou tava fumando? Oi? Não, eu levei ela pra mijar só e pronto Tu tua namorada ali? É Tu é do parque da cidade? Oi? Tu é do parque da cidade? Rua Nova Oi? Rua Nova Tu foi bater o mijão, como é que foi? Ela foi bater o mijão aí, prendendo nós tudo aí juntos, aí os caras tavam fumando maconha lá Aí tu veio na corda? Aí nós veio juntos aí, mas nós não entrei nada Mas tu não bateu uma bolinha não com ela? Oi? Bateu uma bolinha com ela? Não, pô Foi? Não sei Não, pô, eu só fui levar ela pra mijar aí, ó, ela aí, ó Só isso e pronto, velho Não entrei lá em nada aí, mais não Tem tempo de namoro com ela já? Já tem tempo já, velho É mesmo? Vai casar com ela, mano? Vai casar com ela? Vou casar com ela, vou casar O amor tá beleza vocês dois, né? Se ela é corre, o senhor corre, então O amor, o seguinte é isso, a gente tá numa careta, curtindo a nossa festa Eu fui mijar, ele foi me levar pra fazer xixi E lá tinha uns colegas que a gente conhecia e tava fumando A gente fuma também, chamou pra gente fumar A gente encostou, me encodrou, a gente teve todo mundo que vinha Aí bateu as bolinhas junto Aí nós teve todo mundo que vinha Ele falou que quando sai daqui vai casar com você, pediu em casamento Hoje tomara Passar o dele pro meu nome Tá desempregado e quer trabalhar? Tem que se qualificar Acesse brasilprofissional.com.br E saiba como conseguir o emprego dos seus sonhos A Pizzaria Verdadeira Pizza Italiana E que peça sua Macario Cerqueira 214 Cochila